Opa, tudo bem? Bom, a gente vai continuar aqui a nossa aplicação MVC e hoje a gente vai falar sobre o papel do framework, tá? Porque, é claro, né? Você pode estar olhando isso aqui que a gente escreveu. Deixa eu abrir os arquivos aqui para você ver desse jeito. Você pode estar olhando para isso aqui que a gente escreveu e falando, poxa, vou escrever minhas aplicações agora, tudo assim, faço eu mesmo, do zero e tal, é melhor do que usar os frameworks, tem muita coisa para estudar, assim qualquer um faz, mas não é bem isso, tá, cara? Por quê? Qual que é o lance aqui? Toda vez que você for escrever uma aplicação aqui, você tem que escrever bastante código, tudo do zero e tal. O que é o framework? É um jeito de pegar o código comum e colocar ele fora daquele código que é a sua regra de negócio, tá? Então, olha só, aqui eu tenho controllers. Controllers são os códigos que controlam a minha aplicação, então ele tem que ser variável, dependendo de cada aplicação, tá? Tem que ter, você vai escrever um outro software, seus controllers vão ser diferentes. Model, aqui nos meus models, cara, teve coisas que eu fiz, quer ver só? Tipo isso aqui, olha só, conectei no banco de dados, tá? Rodei query, esse tipo de coisa, você poderia ter isso pronto já e usar sempre igual, entende? Isso aqui não tem por que ser diferente, tá? Esse model aqui, do jeito que eu escrevi, ele é igual para qualquer aplicação, entende? Então, não tem por que escrever isso de novo, então isso tem que ficar num lugar separado, entende? As views, as views são diferentes, né? Cada aplicação vai ter uma view diferente. Agora, esse arquivo index, a ideia é que você vai copiá-lo cada vez que você vai fazer uma nova aplicação, ele é o nosso framework, ele é para ser igual sempre. Então, a gente vai agora pegar coisas que a gente deveria resolver na nossa aplicação, e ao invés de tentar resolver lá na model, ou resolver no controller, ou resolver na view, a gente vai trazer aqui para dentro desse index aqui. Só que se eu puser tudo aqui, isso vai ficar bem ruim, né? Então, eu vou colocar em outro lugar, vou pôr num lugar separado, eu vou criar uma pasta aqui, chamada framework, e eu vou colocar lá dentro dessa pasta, a solução para uma série de problemas comuns. Então, vou começar movendo esse index.php para dentro de framework, chamado run.php. Então, isso aqui é o meu run.php, aí ele faz a mágica toda acontecer, e no index.php, require once run.php. Só isso. Vamos ver se continua funcionando igual. Não, porque aí eu vou precisar mudar lá no run.php os caminhos, né? Ah não, não é aqui que eu errei, é aqui. Framework run.php. Então, talvez aqui eu nem precisasse mudar os caminhos, vamos ver. Está aí, muito bem. Ok? Então, olha só, eu tenho um arquivo index aqui, que ele tem uma linha de código, e aqui eu tenho o framework. E a ideia é, cada vez que eu vou criar uma aplicação nova, eu copio a pasta framework. Ela é sempre igual, e vou escrever meus models, views e controllers, tá? Um disclaimer importante aqui, isso que eu estou escrevendo é para fins apenas didáticos, tá? Esse framework não tem o objetivo de ser, de fato, copiado e usado em produção. Um bom framework tem muito mais do que o que a gente vai escrever aqui em duas horas de vídeo, tá? Com certeza, ok? É só para que você entenda o que é o framework, como ele se aplica dentro do contexto todo, ok? Então, vamos começar olhando para os nossos models. Olha aqui. O meu model, ele tem, basicamente, funções que são genéricas, funções de obter, salvar e deletar. E o meu model, ele cria um objeto PDO aqui, e é isso que ele faz, tá? Então, eu vou pegar esse meu arquivo model e vou copiar para dentro do framework. Agora eu vou editar o arquivo model e vou chamar uma função nele aqui, chamada connect. orientação a objeto tornaria isso aqui mais fácil, mas eu não quero falar desse assunto, você entendeu, né? Então, uma função connect. E dentro de framework model, eu vou começar com um PDO igual a false. Null, melhor, null, né? Null. Null, né? Null, né? Vou botar BDO. Desse jeito, ok? Então, a minha função de conexão recebe os parâmetros que no arquivo que está lá fora, nesse aqui, eu vou passar. E aqui dentro eu posso tentar resolver problemas, como por exemplo, eu executar prepare do BDO. Quer ver? Cadê o exemplo aqui? Cadê? 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 Então, vamos lá, query, epdo, prepare, select asterisco, from, no prepare eu posso escolher o nome da tabela, na verdade não posso, não vai ser muito útil, eu vou ter mais é que tratar mesmo. Então, vamos lá. Se o nome da tabela não é um slug válido, dai, ops, ou só dai assim, pode ser. Então, aqui eu vou fazer todo esse, eu não vou fazer em tudo aqui, né, mas vou fazer todo esse trabalho de pegar minhas funções e validar a entrada, sabe? Então, o nome da tabela aqui está resolvido em todas. Eu vou pegar só essa aqui, a get1, a get all está feito, né, está resolvido. A get1... Agora sim com execute. Então, vamos lá. 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 Ah, posso chamar ldata mesmo a QA, porque no final das contas ali vai rodar o fetch all, né? desse jeito vamos ver o que acontece agora olha só, está chamando uma função connect que é undefined então eu tenho que ir lá no meu framework no run e tenho que dar um require once framework model e aqui não é if pragmatch é if not pragmatch tem que fazer a mesma coisa em todos porque aí eu estou travando se é um nome válido, é exatamente o contrário e olha aí, continua funcionando está vendo? eu não sei se você entendeu a beleza disso o fato de eu ter separado model, view e controller ao invés de ter tudo num código só tudo misturado permitiu que eu reescrevesse a camada de model que eu refatorasse ela agora aqui sem mexer nas outras não tenho porque o controller ele chama funções se eu tiver aquelas funções com aquelas assinaturas o que ela faz lá dentro eu posso mexer à vontade posso fazer o que eu quiser vou fazer agora um negócio que é um utilitário que eu acho que é interessante quando o cara salvar aqui eu vou voltar para essa tela mostrando aqui para ele uma mensagenzinha falando salvo salvo com sucesso qualquer coisa assim quando ele excluir ou quando ele inserir também eu vou voltar para essa tela mostrando uma mensagenzinha é simplesmente isso então vamos lá para fazer isso eu tenho que mexer em views vou mexer na view layout ela não tem folha de estilo então vamos começar aqui ela também não tem javascript javascript eu vou colocar em outro lugar aqui e no javascript a gente vai com vanilla fazer assim let flash igual a document.quegselector.flash if flash flash.add event listener click uma função que vai fazer flash.style.display igual a none desse jeito e o cursor vai ser pointer e aí para terminar a gente vai seguir aqui um give cuja class é flash teste de mensagem então está lá teste de mensagem cursor de mãozinha quando o cidadão clica a mensagem desaparece por fim eu vou fazer um timeout de uma função de uma função para dali seis segundos porque seis sei lá foi o número que veio na minha cabeça então a mensagem vai ficar aqui se o cidadão não clicar em seis segundos depois da tela ter carregado a mensagem vai sumir ok você não precisa pôr seis segundos você pode fazer fake ok mas você entendeu a ideia então a minha ideia aqui agora é a seguinte se chegar aqui uma variável flash flash if ressec flash eu imprimo o valor dessa variável variável flash ok muito bem bom vamos mexer no framework agora no framework eu vou fazer sempre assim antes de mandar o cara lá para as views antes de executar o meu controller eu vou fazer o seguinte if e set session flash e aí tem uma coisa que eu tenho que fazer no framework também porque é legal que já seja feito aqui que é executar e pode ser antes aqui mesmo aqui no começo session start então se está setada session flash 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 é igual a session flash e no php como é del delete eu nunca sei delete session flash antes disso flash igual a nu deixa eu lembrar na view lá como é que estava view layout cadê era aqui mesmo então não é se if is set sempre vai estar set if dollar flash flash no flash para delete flash eu acho que é basicamente isso então se eu tiver uma variável flash isso vai aparecer para mim se eu não tiver uma variável mas tiver uma session isso também vai aparecer agora vamos mexer no controller vou mexer no controller já está aberto aqui muito bem então eu vou fazer o seguinte na hora que eu excluir alguém eu vou fazer session flash igual a excluído com sucesso na hora que eu inserir alguém que eu salvar eu vou fazer session flash salvo com sucesso muito bem vamos ver nova pessoa zé das couves missing argument to for delete colin blá 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 a linha 51 ah claro não é delete cara acho que é ansec delete é a minha função por isso que ele deu erro isso aí unset então vamos voltar no framework tá lá salvo com sucesso tá vendo vou editar o zé das couves salvo com sucesso ok vou excluir o zé das couves tem certeza ok excluído com sucesso muito bem quer dizer esse controle de se tem ou não a mensagem vai mostrar ou não e tal quem tem que fazer o framework tá toda aplicação isso vai ser igual então escrevo uma vez só é pra isso que serve o framework você pegar coisas e escrever uma vez só lá dentro dele tá queria fazer uma última coisa que acho que seria interessante aqui olha só aqui na view pessoa tá vendo aqui eu tenho os campos não vou não vou mexer nisso agora não eu vou fazer outra coisa mas no vídeo de amanhã porque vai ser um pouco mais complicado do que eu tava pensando queria mostrar pra você agora como ficou ó tô tentando abrir aqui de novo o nosso model olha aqui ok ele basicamente tá conectando lá como a gente fez funções que são bem genéricas assim né então não não preciso nem descrever tabelas aqui nem nada disso e aqui eu tenho o nosso controller tá então nosso controller tem index que obtém todas as pessoas e manda elas pra view eu tenho aqui uma função pessoa essa função pessoa ela se tiver post ela vai tentar salvar a pessoa então a view pode ter um formulário e em seguida ela pega a pessoa tá e se não veio a id que é uma nova pessoa ela retorna a pessoa vazia pra o formulário vir vazio e eu tenho uma excluir a excluir exclui a pessoa seta o flash e devolve você pra home legal bom o que que eu quero fazer por último hoje eu quero fazer o seguinte eu vou mexer no framework run vou fazer um negócio aqui olha só header content type application text text barra Jason vamos descobrir agora é isso aí tá vendo que ele colocou aqui nesse nessa fonte mono espaçada né se eu for aqui em network e der um f5 você vai ver aqui que eu tenho um preview opa tá pequeno né esqueço da galera do celular um preview inspecionável olha aí viu esse é o tipo de coisa que você não tem que se preocupar isso tem que estar no framework tem outra coisa que podia estar no framework eu não vou fazer mas você entendeu que é por exemplo autenticação tá então todos os controllers estão acessíveis aqui essa aplicação não é útil né você não pode publicar isso em lugar nenhum aplicação que todo mundo pode entrar excluir inserir fazer tudo sem senha sem nada então você tem que ter autenticação autenticação é igual em todas as aplicações você vai construir isso uma vez só vai ter funções no seu framework pra autenticação e aí pra cada aplicação você vai variar que campos você pede se loga com e-mail com ID em que base vai autenticar mas o processo de autenticação é o mesmo então tem um monte de processo numa aplicação web que são a mesma coisa esses processos a gente move pro framework é isso o que um bom framework tem é isso que o pessoal fica lá estudando como é que faz tal coisa nesse framework os utilitários estão todos lá aquele monte de coisinhas que a gente costuma fazer tem uma outra coisa que costuma ir no framework também que são facilitadores de tarefas como tem tarefa comum que o framework não resolve mas ele facilita por exemplo tem framework que tem gerador de formulário e você provavelmente não vai usar os formulários autogerados pelo framework mas você vai começar com eles faz todo sentido começar com eles então você começa com o formulário autogerado entrega a aplicação logo faz ela funcionar logo e depois você vai pegando o autogerado e vai modificando ali pra ser o formulário que você gostaria espero ter ficado claro qual que é a vantagem disso de você pegar o código que você ia escrever e movê-lo pra o framework onde você vai escrever uma vez só e depois todas as aplicações vão fazer o uso dele e é por isso que o pessoal fica estudando o framework beleza no vídeo de amanhã o que eu queria mostrar eu ia mostrar hoje mas vai levar muito tempo eu vou deixar pra amanhã no vídeo de amanhã eu vou mostrar como é que eu faria por exemplo a camada de model usando objetos então eu vou simplesmente escrever uma classe a gente não vai estudar orientação a objeto herança o negócio todo não eu vou simplesmente escrever uma classe lá e a gente vai usar a nossa camada de model como uma classe só pra você ver funcionando beleza então é isso aí até o vídeo de amanhã clica no joinha se você está gostando deixa um comentário se você tem dúvida pergunta sugestão e valeu e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma